O Salgueiro empatar, Guilherme partiu, batida de bola e que gol! Gol! É do Salgueiro! Uma linda cobrança de falta do Guilherme, que eu dizia, já tinha feito o gol pelo campeonato estadual. Guilherme, camisa número 3 na marca dos 18 minutos da segunda etapa. Faz o gol de empate aqui no estádio Cornélio de Barros Muniz, agora o Salgueiro tem um, o Botafogo também tem um, Bruno. Gol de cobrança. Do ABC bater lá pelo lado direito, pintou, vai pintar o gol, golaço! Gol! Gol do ABC! Anderson Rosa, uma pintura, Anderson Rosa! Cobrança de falta, a perna canhota, ela passou pela barreira, passou por todo mundo, fez a curva! Entra! Colocado, o Botafogo é o quinto, mas hoje a equipe se precisa de um triunfo, a batida dá falta! Gol! E que golaço do Botafogo! Uma bomba do Marcos Aurélio aos 30 minutos do primeiro tempo! O Ronaldo é um bom goleiro, mas nessa ele não viu nem a cor da asa branca! Acompanha a repetição! Que bomba! Bola com efeito na gaveta esquerda do gol de Ronaldo! Por outro ângulo no show de imagens, sem chances para o goleiro do Vitória! Marcos Aurélio abre o barcador no barradão, de novo por outro ângulo, de dentro do gol a pancada! Calibrou agora o Dudu, calibrou o Dudu! Colasso! Gol! Gol! No meio da menina! Que tiro foi esse, Dudu? Foguetaço! Foguetaço! Foi na gaveta, hein? Foi na gaveta, veja de novo! Ainda triscou nela o Jefferson! E o Jefferson está empatado o jogo na Arena de Pernambuco! Bruno Formiga! Foi na barreira! Juninho e Thiago Carleto! Barreira fica ao lado da minha lua! Thiago Carleto e Juninho! Carleto, pé esquerdo, uma bomba! Gol! 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 Do Ceará! Na cobrança de falta! Thiago Carleto! Explode, 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 explode de alegria! Torcido do Ceará na Arena Castelão! Na cobrança de falta! No pé esquerdo! Uma bomba furou a barreira! Foi morrer no canto do goleiro Anderson, que não pode fazer nada! E empata o jogo! Aos cinco minutos, aos cinco minutos! Um pro Ceará! Um! Na barreira do time do Vitória, que correu o jogador daqui pra confiança, mandou direto o golaço! Gol! Um golaço do Confiança! Felipe Lima, camisa número 10, pra festa da torcida pretalha! Um na pomba! Felipe Lima, cobrando falta, mandando a bola pro fundo do gol! Surpreendendo o goleiro Ronaldo! Um golaço do time do Confiança, empatando a partida! Mais uma vez, você vai ver o petardo do Felipe Lima, de pé na direita, mandando a bola pro fundo do gol! Golaço do time do Confiança, empatado a partida! Que jovem!